Boa tarde, meus queridos e minhas queridas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Corretor Taon, do Anderson Ferreira e da Imobiliária Araújo Imóveis, a sua imobiliária aqui no litoral do Paraná. Pra mim aqui é boa tarde, meu querido. Hoje eu vim aqui pra apresentar pra vocês. Olha que residência maravilhosa, localizada aqui no balneário Solimar. Eu já vou dar um giro aqui na rua pra mostrar pra vocês. Faz tempo que eu não venho fazer vídeo aqui no litoral, ficamos aí algumas semanas com o tempo fechado. E hoje eu tô aqui, pessoal, pra compensar esse tempo perdido. Mostrar pra vocês, olha que casa espetacular. Eu já quero mostrando aqui pra vocês, meu querido, o tamanho do terreno, o tamanho do lote desse modo. Então ele tem aqui, pessoal, a extensão de frente, 25 metros de frente por 30 de fundos. Pessoal, muito bacana. Olha só essa piscina. Tem um jardim ali maravilhoso, um contato com a natureza, tá? Eu vou mostrar aqui a parte de baixo desse imóvel e logo a mais a gente vai ali pra parte íntima. Então vamos começar aqui, meu querido, 330 metros de área construída. Então nós temos aqui sala de estar e sala de jantar. Olha o espaço que nós temos aqui nessa acomodação. Realmente aqui o proprietário acertou no planejamento. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha que bacana. Olha só, deixa eu dar um giro aqui. Então, toda a nossa sala de estar e de TV. Você dá pra reparar, olha o espaço amplo que nós temos aqui, ó. Então temos a sacada aqui pro acesso lá na parte íntima, né? Já vou mostrar aqui pra vocês. Então aquela casa típica de praia, mobiliário de praia. Tem alguma coisa, alguma melhoria que dá pra você fazer, meu querido, mas realmente isso aqui tá muito bacana. Pra você que vai comprar, é só entrar e utilizar, tá? Então aqui nós temos todo o espaço de cozinha. Vamos mostrar aqui pra vocês o ângulo. Pra vocês dar uma olhadinha como você tem o espaço aqui, né? Nesse imóvel. Vamos seguindo aqui então. Também, senão esse vídeo fica muito extenso. Logo aqui no próximo cômodo, pessoal, nós temos aqui um ambiente que dá pra fazer uma sala de TV isolada, né? Aqui tem umas plantinhas do proprietário. Tem um tapete aqui muito bacana. Olha que legal. Temos aqui, ó, um espaço de lazer, tá? Um espaço de jogos. Então já tem aqui a mesinha de sinuca, ó. Também dá pra você transformar aqui num quarto. Aqui já tem algumas camas, né? Então o proprietário aqui, quando eu vim à família dele, por ser um imóvel grande, né? Eu venho aqui, já fica o pessoal aqui. Temos a nossa mesinha de bilhar. Eu quero vir aqui, meu querido, na hora que eu vender essa casa pra você, tá? Eu quero vir e jogar aqui que eu vou mostrar pra vocês. Além de churrasqueiro, sou um bom sinuqueiro. Vamos aqui então, que aqui tem mais um quarto. Aqui tem um banheiro social. Logo aqui já na entrada, ó. Banheiro social. E aqui tem um quarto também, tá? Tem um quarto e também uma suíte. Isso tudo aqui virado de frente pra rua, tá? Tem mais uma suíte aqui, tá bom? Olha só, pessoal. Eu vou sair aqui pela outra porta pra mostrar pra vocês que espaço fantástico. Eu, pra mim, eu me apaixonei por esse local. Antes de mostrar ali a área gourmet com piscina, olha só que bacana esse contato que a gente tem com a natureza, tá? Aqui nessa área desse imóvel. Olha esse contato com a natureza que nós temos aqui, ó. Nessa área. Dá pra você fazer um jardim muito bacana. Se quiser melhorar o plantio, já temos árvores aqui, ó. Temos palmeiras, bananeiras. Olha que legal que ficou aqui, ó. Temos todo um espaço de terreno aqui, ó. Comproveitamento bacana. Já tem a casinha aqui do passeirinho. Olha só que legal esse contato com a natureza. Você vem aqui pra praia, não é só praia que você tem, né, meu querido? Você pode aproveitar, né? Olha o coqueiro aqui. Já tem um coco ali pra gente. Olha o espaço que nós temos aqui, ó. Isso aqui, meu querido, não tem preço. Você com a sua família aqui, ó. Dá até pra fazer um piquenique. Vai ficar muito legal. Barulho da natureza, muito, muito, muito bacana. Suavidade, conforto, né? Tranquilidade. Eu acho que você que vem pra praia, realmente você tá buscando, né, essa alegria. Você tem o conforto, né? É um imóvel, como ele tá virado face leste, que a gente fala virado face ao mar, né? Tem uma ventilação também muito agradável. A iluminação do primeiro sol que eu falo. O primeiro sol é aquele que vem da manhã, né? Também é muito bacana. Esse espaço aqui, ó, é realmente o espaço mais aconchegante que eu achei do imóvel, claro. Além da estrutura. Mas é muito bacana você ficar aqui, fazer um piquenique, trazer sua família, né? Realmente esse espaço aqui ficou muito agradável. E agora nós vamos pra uma das nossas partes favoritas, que é a nossa parte de lazer também, né? Já tem aqui a nossa piscina. Piscina totalmente privativa. Churrasqueira gourmet. Olha só que bacana a churrasqueira carvão, né? Já tem uma coquinha zero aqui, ó. Pra que é light, já tá aqui geladinha. Churrasqueira carvão. Aqui é o nosso espaço gourmet. Já tem também o acesso aqui, ó, pra área de cozinha. Um espaço totalmente ambiente climatizado. Olha só, vento. O próprio climatizado que eu falo, meu querido, é o próprio vento do mar, né? Um ambiente fresco. Você não precisa se preocupar com nada. Muito agradável pra você aproveitar os domingos, os finais de semana aqui com a sua família. Aqui tem também aqui, ó, um pé de pato já pra gente aproveitar e fazer nosso mergulho. Então, realmente, um espaço aqui muito legal, amplo. São 30 metros de fundo no terreno aqui. Então, você tem um espaço, dá pra fazer muitas ideias se você quiser fechar ali também. Mas aqui já tá um espaço bem agradável, né? Pra gente aproveitar a churrasqueira. Deixa eu dar mais um ligeiro aqui. Aqui, ó. O que você acha legal aqui, meu querido? O que você achou da sua nova residência aqui no litoral? Deixa eu mostrar ela pra vocês aqui, ó. Então, tem muito espaço que dá pra gente aproveitar. Muito espaço mesmo. A casa, sim, pessoal, ela tem algumas befeitorias que têm que ser feitas, tá? Mas, pelo preço, eu vou colocar na descrição aqui pra vocês, juntamente com o contato. Vale muito a pena que tá com preço muito acessível. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui tem mais um banheiro, acho que eu não mostrei, né? O ira social quando você entra. E eu quero mostrar pra vocês aqui, antes de subir pra área íntima, a parte de garagem, tá? Então, você tem aqui, tranquilamente, garagem aí pra oito carros. Espaço bem amplo. Vamos subir, então, e seguir pra área íntima. Porque se não, meu querido, o espaço vai... O espaço de vídeo... O tempo de vídeo realmente vai ficar muito grande. Então, aqui, meu querido, seguindo para... Já temos um quarto lá embaixo do suíte. E aqui, nesse primeiro corredor, nós temos três quartos, tá? Então, o primeiro quarto aqui da molecada. Já tem a decoração ali dos Simpsons. Já temos aqui o segundo quarto, já climatizado com o ar-condicionado. E aqui, o outro quarto, o terceiro quarto. Tem as roupas aqui do proprietário e alguns pertences. Eu não vou detalhar muito. E aqui, um banheiro pra divisão, tá? Dos três quartos. Então, esses três quartos aqui são sociais, mas não tem suíte, tá? E aqui, tem o quarto do proprietário. Eu não vou adentrar, porque tem as suas pertences ali. Então, eu não vou mostrar detalhes. Mas tem um quarto com suíte. E aqui, essa porta é uma porta de entrada pra sacada. Que é uma sacada aqui, que você consegue ter vista pra parte da rua, tá? Bem bacana. Pega uma brisa do mar também, excelente. Mas como tem as pertences ali do proprietário, eu não vou mostrar pra vocês, tá? Pra não ficar ruim, né? Mostrar a intimidade aí do pessoal. Ok? Vamos descendo ali, então. Que eu quero finalizar com vocês esse vídeo. Mostrando lá a nossa área gourmet, que realmente é muito bacana. O corretor já tá até ofegante aqui, ó, meu querido. Porque realmente esse imóvel é muito grande. Vamos lá? Deixa eu mostrar pra vocês. Encerrar o vídeo. Eu não vou mostrar a fachada também, porque eu vou deixar no link uma descrição com fotos da fachada, porque o pessoal da casa, os filhos, os proprietários estão ali na frente. Então, pra preservar eles, eles pediram pra não aparecer no vídeo, né? Tanto pra não ficar chato. Concorda comigo, meu querido? Então, depois eu vou deixar na descrição um link onde você vai conseguir os detalhes com mais fotos da fachada dela. A localização, pessoal, ela tá uma quadra do mar, tá? Aqui ela tá de fundos, não é o mar. O mar é virado pra cá. Então, ela tá uma quadra aqui do mar. Por isso que ela pega uma ventilação bem legal da fachada do mar, né? E aí eu não vou mostrar a frente, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês olharem as fotos da fachada, né? E terem uma noção da imponência desse imóvel. E aí, meu querido, gostou? Churrasqueira Carvão pra gente fazer aquele churrasquinho quando você comprar imóvel. Não se esquece que eu vou comprar aqui a picanha e a gente vai fazer o churrasco aqui na sua casa nova. Um espaço com piscina, área gourmet. E essa área linda ali, conta a natureza que a gente tem. Olha só, eu não canso de mostrar isso aqui. Isso aqui é fascinante. Olha lá os passarinhos, ó. Você tá aqui, pode fazer um piquenique aqui com a sua família, com os pequenininhos aqui, né? Tanto aqui na piscina como lá. Ou aproveitar e você tá em contato com a natureza, né? Você não precisa tá só em praia. Em praia, você tem aqui o contato com a natureza. Gostou, meu querido? Eu tenho certeza que você adorou esse imóvel. Realmente, um imóvel muito imponente aqui no litoral. E eu vou deixar aqui na descrição o meu contato, as minhas redes sociais, pra você vir aqui no litoral e fazer o melhor negócio aqui com a gente, tá? Eu vou vir com você aqui fazer uma visita maravilhosa e a gente vai vir aqui e eu tenho certeza que você vai ter os momentos mais felizes da sua vida aqui nesse imóvel com a sua família, com os pequenininhos, com os avós. Aproveitar aqui da melhor maneira aqui no litoral. Tá bom, meu querido? Descrição, não se esqueça. Meu Instagram, Facebook, meu WhatsApp. Não se esqueça de ajudar muito o canal. Curte, se inscreva no canal. Isso é muito importante, a sua inscrição, pra sempre estar recebendo as novidades aqui. Fiquem com Deus. O corretor tá bom. Tchau. 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 Tchau.